Muito rápido. Uma coisa que chama a minha atenção... Tinha cinco câmaras de gás em Auschwitz. Como é que... Deve chegar um momento que, cara, é meio cruel. Que, assim, imagina que o soldado que tá ali, ele não acredita tanto assim nessa ideia, só que ele tem que matar os caras. E aí ele começa a matar, ele mata a primeira leva, e, assim, são várias levas, né? Ele mata a primeira leva, mata a segunda leva, mata a terceira leva. Chega um momento que ele... Que já não são mais seres humanos, né, cara? Na cabeça das pessoas. Não, eles não vinham como seres... Os nazistas fizeram uma lavagem cerebral na população alemã durante dez anos, que também não é muito. Isso que é assustador. Hitler chegou no poder em 1933. Em 1940, começaram os assassinatos em massa. Quer dizer, em sete anos, ele convenceu os alemães de que os judeus tinham que ser assassinados. Isso que você tá falando... Tem um fato interessante antes, que é o seguinte. Quando os alemães... Os alemães, eles não mataram primeiro os seus próprios... Os próprios judeus. Os judeus alemães não foram assassinados logo de cara. Eles foram cerceando a liberdade deles, que nem ele contou na Hungria. Não podia estudar, não podia frequentar parque, não podia ir na piscina pública, não podia andar de bonde. Foram proibindo pro judeu não ter muita locomoção. Mas ainda não tinham assassinato em massa. O assassinato em massa começa quando os alemães invadem o leste europeu. Depois que eles invadem a Polônia, eles vão pra Hungria, os países bálticos, Lituânia, Letônia e tal. Aí eles começam o assassinato em massa. Dessa maneira que você falou que virou um horror. Porque começou o assassinato a tiros. Eles chegavam numa pequena cidade. Tinha muitos judeus no leste europeu. Então chegavam numa pequena cidade que tinha, sei lá, 30 mil habitantes e 10 mil eram judeus. Eles mandavam todo mundo se reunir na praça. Todos os judeus têm que ir pra praça. E é que eu falo que os vizinhos denunciavam os judeus pra ganhar recompensa ou pra ficar com os bens dos judeus porque invadiu a casa deles em seguida. Então os judeus não tinham pra onde escapar. Iam pra aquela praça até porque não sabiam o que ia acontecer. Era uma fase ainda que não se sabia o que estava acontecendo. Não tinha internet, não tinha comunicação. Eram cidades pobres do leste europeu. Cidade muito pobre. Casas de madeira, uma coisa bem rústica. Eles eram levados pras praças e das praças um exército alemão chamado Einsatzgruppen, não era exército oficial, era um outro exército, levava eles pra floresta, mandava os homens cavarem covas coletivas, assassinavam primeiro os homens a tiros e depois matavam as mulheres e as crianças. Iam jogando todo mundo naquelas covas, jogavam cal, matavam mais e empilhando todo mundo ali com cal. Esse assassinato, que foi a primeira maneira dos alemães matarem os judeus, era por fuzilamento a tiros mesmo. Então, existem relatos de pessoas que caíram no buraco, fingiram-se de mortas, depois saíram e contaram o que aconteceu. Tem documentação disso. Que era assim, você imagina, você está numa floresta, três, quatro, dez mil pessoas, civis normais, crianças, mulheres e tal. Você imagina a gritaria, o horror que é aquela cena, aí os soldados começam a matar um por um a tiros. Imagina, primeiro mata os homens pra eles não se revoltarem, pra não defender as mulheres. Porque não sabe o que ia acontecer e estava todo mundo apavorado, mandavam tirar as roupas e tal. E o pessoal conta, quando você mata a pouca distância, voa sangue, voa pedaço de cérebro, criança berrando, mãe chorando. Então, era uma cena dantesca, uma coisa horrível, que às vezes podiam matar dez, vinte mil pessoas por dia. Na Ucrânia teve um lugar que mataram, em uma semana, setenta mil, em um dia, trinta e três mil pessoas. Em uma semana, mais setenta mil pessoas. Então, é uma coisa assim que não dá pra imaginar. Não dá pra imaginar. Porque quando você fala assim, trinta e três mil, setenta mil pessoas, você não tem noção do que é. Exatamente. Mas é muita gente. É muita gente. Eu sei lá quanto cabe no Maracanã, mas você imagina pegar e fuzilar um por um das pessoas que estão no Maracanã. E uma noite mataram o Maracanã inteiro. Exatamente. É uma loucura dessa. Aí, o que que acontecia? Esses soldados, por mais que eles tivessem feito lavagem cerebral, por mais que o governo alemão falasse, olha, o judeu tem que ser exterminado. O judeu é culpado dos problemas da Alemanha. O judeu não merece viver. O judeu tem que ser morto. O cara ouve isso e começa a acreditar. Agora. Mas, pô, sabe uma coisa que me chama a atenção, Márcio, e de repente pode me ajudar nisso aí? Eu entendo que existe a lavagem cerebral, por alguma razão aí você acha que o judeu é um problema, não sei o quê. Mas, cara, pra população acreditar nisso aí, ela precisou acreditar que o judeu era um problema. E qual era o argumento? O que que o judeu tava fazendo de diferente dos outros caras pra que esse argumento pegasse? Foi só propaganda? A Europa é antissemita. A Europa é um continente antissemita. A Alemanha já tinha esse antissemitismo. É um sentimento de esses caras estão tomando nosso lugar? Era isso? Olha, é um sentimento de que eles... Na Alemanha o judeu tava bem, mas o judeu era muito integrado na sociedade alemã. Então, não tem explicação. O Jorge me falou que os pais dele tinham uma loja, tinham quatro lojas de lidar com roupa usada. Não era um milionário. Não era um rico. Não parece algo. Então, não era por dinheiro. É um ódio que não tem explicação. Sabe? O antissemitismo é um ódio sem explicação. Porque tinha um alemão que ia no médico judeu. O médico judeu fez o parto do filho dele. O médico judeu cuidava da mulher e do filho. Só que quando Hitler fala, nós temos que matar esse médico, eles vão matar esse médico. Quer dizer, ele esqueceu que aquele médico salvou a família. Que é um ser humano. É um ser humano. Não tem explicação. O antissemitismo é um sentimento. Eu falo assim na minha palestra sempre. O antissemitismo é um sentimento. Se é um sentimento, não é uma coisa racional. Então, você não vai conseguir explicar um sentimento de uma maneira racional. Se é um sentimento, você gosta ou não gosta. Não tem explicação racional. Eu entendo. E também olharam as pessoas que os judeus estavam em melhores condições financeiras. Mas não em todos os países. Pois é. Não todos. Não todos nem em todos os países. Mas a maioria estava. E fazia coletividade em volta das sinagogas. E o pessoal, em parte, enveja. Enveja. Até hoje tem isso aqui. Tem o conceito judeu erico, judeu explorador, judeu assim, judeu assado. Enveja das condições financeiras melhores. Depois eles notaram algumas outras coisas. Que o judeu faz os seus filhos estudar. Muito, muito. Muitos filhos dos judeus viraram médicos, engenheiros. Tem essa tradição de fazer os filhos estudarem e procurar subir na... Essas diferenças incomodam. Todo judeu é alfabetizado. Não existe judeu ou analfabeto. Na Idade Média, quando só era alfabetizado o clero e a nobreza, o judeu já era alfabetizado porque tinha que ler as rezas. Então, esses diferenciais incomodam. Ele não está incomodando ninguém porque ele é alfabetizado. Mas o analfabeto fica incomodado. Como ele falou, é inveja. Então, como eu falo, nessa cidadezinha... Mas vocês sempre foram muito unidos também? Unidos porque são poucos também. Ele está falando na Hungria, 8% da população eram judeus. Na Alemanha, 0,8% da população eram judeus. Dos 65 milhões de alemães, tinha 550 mil judeus. 550 mil judeus não podem incomodar 65 milhões. Não tem como incomodar. Mas incomodavam. E essa propaganda fez eles acreditarem nisso. A propaganda nazista era muito bem feita. E convenceu os alemães disso. E que os judeus têm que ser eliminados. Começou dizendo eliminados. Depois que virou o extermínio. Então, eu estava assim, voltando àquele assassinato em massa. Para você entender como você comentou no fim, vira um... Vira algo que não tem mais sentimento. Já não tem mais sentimento. Só apertar um botão. Esse processo de assassinato a tiros no leste europeu chegou a matar, até 1941, de 1941 a 1942, 700 mil judeus dessa maneira. Os jovens, matando a tiros, os jovens que estavam fazendo isso começaram a passar mal. Porque por mais que a propaganda falasse, vamos matar... Uma hora alguém tem que apertar o gatilho. A hora que você aperta o gatilho para uma criança de 5 anos, que está berrando na tua frente. Está implorando para não morrer. E voa sangue, suja teu uniforme. Então, eles começaram a tomar cada vez mais vodka à noite, esses soldados. Começaram a cometer suicídio. Queriam voltar para casa. Aí, os comandantes começaram a falar com o pessoal na Alemanha. Olha, não está dando certo. Precisamos de um jeito mais industrial para assassinar. Precisamos de um jeito mais industrial. Exatamente isso que aconteceu. Precisamos... Os carrascos estão sofrendo. Não as vítimas. Os carrascos estão sofrendo.